A mãe desabafa e espera poder se despedir da filha. O Barco Figueiredo fez a reportagem e tem a impressão que desse VT tem a fala da doutora Ivalda. Coloca na tela, o boi, me ajuda aí com o Vando. Com os olhos em lágrimas e emocionada, que a mãe de Tainá Russo relembra o último contato que teve com a filha. Ela sabia que era uma despedida. Naquele dia ela entrou pela cozinha, deu a volta e veio. Aí ela me abraçou, eu estava sentada, ela me abraçou pelo ombro e falou, ela falou, tchau mãe, eu estou indo, mas eu ainda vou fazer aquele bolo de abacaxi que você quer. Era sábado, dia do aniversário da dona Elaine. A despedida de mãe e filha foi na frente do principal suspeito do crime, Matheus Alecrim, de 25 anos. Eu que abri o portão para ele. Eu abri o portão para ele levar minha filha para a morte. Eu acredito nisso. Da tenera nessa rua em Itaquera, na zona leste de São Paulo, que Tainá morava com os três filhos pequenos. Na tarde do dia 29 de abril, o então namorado e principal suspeito pelo desaparecimento da jovem, que a polícia acredita ter terminado em feminicídio, parou com o carro bem aqui, onde está o guincho. Daqui, Tainá seguiu com Matheus para a zona norte da capital. Ela nunca mais voltou. A promessa era de que Matheus levaria Tainá para um hospital. A jovem de 27 anos estava grávida de dois meses do suspeito. Para a família da vítima, Matheus queria interromper a gravidez. Essa é a principal linha de investigação que a polícia acredita ter levado à morte da vendedora. Descrita pela dona Elaine como uma mulher apaixonada pela vida e pelos três filhos. A mais velha, de oito anos, está em tratamento com o psicólogo. E o de quatro anos vai precisar passar também, porque ele chora muito na creche. Ele teve febre. Ele chama pela mãe todo dia. E ela queria o filho? Matheus Alecrim teve a prisão preventiva decretada pela justiça e está num centro de detenção provisória. Apesar de negar o crime, investigadores do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, não têm dúvidas sobre a autoria. Cães farejadores foram usados nas buscas nesta região de Mata e Rio, em Mariporã, na Grande São Paulo, onde pode estar o corpo da jovem. Através da quebra do sigilo telefônico do suspeito, a polícia descobriu que Matheus esteve na área um dia após o sumiço de Tainá. Até agora, ela não foi encontrada. Já se passaram mais de 40 dias. Diante da dor visível de uma mãe que não tem mais esperança de encontrar a filha viva, vem um apelo. Eu preciso enterrar minha filha, me despedir da minha filha. Eu sei que minha filha não está viva, mas na minha cabeça eu ainda vou ter a chance de estar perto dela uma última vez. Então é por isso que às vezes eu fico assim, não, mas eu vou estar com ela uma última vez, eu vou estar com ela uma última vez. Apesar de ser até isso, ele tirou de mim. Eu não vou ter mais a chance de ver o rosto da minha filha pela última vez. Eu não vou mais ter a chance de tocar minha filha pela última vez. São as últimas mensagens trocadas entre mãe e filha. Dona Elane pergunta se está tudo bem. Tainá responde. Matheus está enchendo o saco desde sábado. Queria ir para o hospital. A mãe quer que a jovem venha para casa para ficar com os três filhos pequenos. Diz que não vai ter condições de acordar para arrumar um dos filhos de Tainá. Ela responde. Eu te pago e faço o bolinho que você queria de abacaxi. Para a família, nas mensagens, não era Tainá. Era Matheus Alecrim, de 25 anos, se passando por ela com o celular da vítima. Ele fala, o Matheus está insistindo para a gente ir para o hospital e piriri e pororó. Ela nunca usava esse, nem conversando e nem escrevendo, piriri e pororó. As mensagens foram enviadas do celular da vítima no dia 1º de maio, dois dias após o sumiço da jovem. A suspeita é que Tainá, russo de 27 anos, tenha sido morta no dia anterior. O caso, que passou a ser investigado pelo DHPP, chegou ao principal suspeito após contradições no depoimento dele e depois da quebra do sigilo telefônico do então namorado da vítima. O sinal de celular de Matheus Alecrim foi rastreado nessa região de Mata, em Mariporã, na Grande São Paulo, onde o corpo pode ter sido abandonado. Ele nega envolvimento no desaparecimento e no suposto crime de feminicídio. Sou inocente. Quem te acusa? Vou ser acusado por um crime que não aconteceu e que eu não cometi. E quem cometeu? Ninguém, não aconteceu nada, Tainá, você está desaparecido. Matheus está preso preventivamente. A polícia não tem dúvidas sobre a autoria. Ao vivo no Brasil, gente com o apresentador José Luiz da Tena, a diretora do DHPP, Ivaldo Aleixo, disse que o suspeito chegou a comprar produto químico para tentar apagar o suposto vestígio de sangue da vítima, na casa e no carro dele. A investigação chega nesse detalhe. Nós chegamos no lote dos produtos químicos comprados para tirar vestígios de sangue. E assim, foi ele que comprou. Da Tena, os dois laudos laboratoriais que devem indicar vestígios de sangue de Tainá, na casa e no carro do suspeito, devem sair já no início da próxima semana. Para a polícia, são provas ainda mais determinantes no inquérito e que vão reforçar a autoria do crime. Matheus e Tainá namoraram por menos de um ano. A jovem estava grávida de dois meses do suspeito. Para a investigação, ele matou a vítima porque queria que a gravidez fosse interrompida. Mais de 40 dias depois, Tainá ainda não foi encontrada. A polícia segue com as buscas.